O gol do Galo foi diferente, porque ali nós... Foi o gol que decidiu, né? É, decidiu ali e por tudo que nós tínhamos vivido a semana inteira, tínhamos perdido em São Paulo... Tinha a dancinha do mano e tudo, meio que desacreditado, porque o Corinthians era um time que tinha tomado poucos gols durante o campeonato inteiro, então, era uma equipe muito sólida, então realmente era difícil até fazer dois gols no Corinthians, naquele jogo, pra empatar, pra ir por cima e o pênalti, e aí nós conseguimos e o mais emocionante foi que nós já saímos perdendo, né? Aqui, isso. Gol do Guerreiro? É, com o gol do Guerreiro e a torcida, no momento que tomamos o gol, eu particularmente pensei, pô, todo momento agora que um pegar, a torcida vai vaiar, a torcida vai pegar no pé de um, vai pegar no pé do outro, agora fodeu, não tem como a gente reverter essa situação, não. E aí foi ao contrário, a torcida deu uma resposta totalmente diferente, continuou gritando, continuou gritando, eu acredito, eu acredito, e a Gi fez a gente acreditar nisso, porque sinceramente na minha cabeça era, pelo menos vamos empatar esse jogo aqui, um a um, sei lá, e tipo... Se dedicar em campo? Se dedicar, doar, dar a vida, porque pelo menos por esses caras aí que vieram, mais de quase 60 mil pessoas, no jogo, e a gente sair daqui ainda derrotado, isso é foda. Aí a gente pegamos ali, aí foi acontecendo, foi levantando a gente, um, dois, três, foi lá. Agora, aquela é uma campanha épica do Atlético, né? É. Não é só, não foi só esse jogo, né? Foi toda a campanha do Atlético, foram duas viradas, foi contra o Flamengo e contra o Corinthians. O Atlético eliminou quatro rivais históricos, o Palmeiras, o Atlético vinha de uma série de eliminações para o Palmeiras, Copa do Brasil, Sul-Americano, Corinthians, tinha perdido o Brasileiro, a vitória de questionado, Flamengo, o rival histórico, o maior rival na final, foi para o Cruzeiro. O que eu digo assim, o que eu digo é que é uma coisa muito, muito maluca, né? No ano anterior, na Libertadores, o Atlético já estava vindo de viradas também, né? É. Virou ali contra o Nils, virou contra o Olímpico, perdido o primeiro jogo de 2x0. Da mesma forma, aí em 14 chega, perde para o Flamengo de 2x0, perde para o Corinthians de 2x0. E consegue umas, são vitórias que vão ficar marcadas daqui 30 anos. Ou celebradas. Vai ter gente que fala, pô, eu fui naquele jogo, tá? Mas é o que acontece, quando eu passo, como você citou, toda a parte que eu encontro o Atlético, o cara só fala desse jogo. Foi um dos jogos mais emocionantes. Eu falo, pô, da minha também, porque, cara, nem dormia a noite inteira, já, tipo assim... Aí o cara pergunta, o que você sentiu no momento do gol? Eu falo, velho, não tem nem como você explicar. Porque, eu brinco com o pessoal, falo, é a mesma coisa de você ser pai. Você vai falar para todo mundo o que é ser pai, mas você só vai saber realmente o que é ser pai quando você... E para saber a emoção que você sentiu numa situação dessa, é só você conseguir não vivenciar mesmo. Cara, deve ser uma... Deve ser uma... Mas realmente, realmente foi... Que inveja, né? Que inveja. Foi assim, muito bom, velho. Que inveja. Que inveja. Off. E aí